Olá, tudo bem com vocês? Então, eu mostrei esse livrinho aqui, Pinte Pontos, da Rap Bull, que eu ganhei de presente de uma empresa, né? E aí, eu fiquei de colorir pra vocês, né? Mas a Estoujos da Vanessa Sena, ela pediu que eu fizesse um colorido nesse livro e ela pediu que eu fizesse o colorido do pavão. Então, eu já deixei ele separado aqui, deixei uma folha aqui presa pra não tá distraindo vocês a atenção. Só que eu não sei como é que eu vou colorir, gente. É a primeira vez que eu tô abrindo esse livro pra colorir. Tá? Sem ser pra mostrar. E a página não fica, tá? Ele não fica aberto, né? Se fosse desenho desse lado, seria tranquilo, tá? Mas como é desse lado, a página fica baluada, vamos ver como eu vou me sair, né? E como eu vou usar esses tipos de giz aqui, não sei ainda qual que eu vou usar, né? Eu tô com vários aqui. Tô com esse da BRW, tô com esse aqui, Tom Pastel da Tris, tô com esse metálico aqui da Tris, E ainda tô com esse aqui, da MAPED, esse Color Pepsi Small Too Way. Todos eles são aquareláveis, tá? E de acordo com aí o pedido aí da cor, né? Que pra quem não viu ainda, esse livro, ele tem uns pontinhos que dá pra vocês verem aí. E cada local tem um pontinho com a cor aonde a gente tem que inserir, né? Aqui é amarelo, aqui é lilás ou roxo, né? Aqui no pé foi que esqueceram de botar os pontinhos, né? Mas tudo tem pontinho, gente. Tudo tem pontinho. Aqui onde é o matinho, o chão, tem os pontinhos. E eu decidi fazer com giz de cera, já que é um desenho grande. O lápis de cor demora bastante, né? A cobrir, a fazer o desenho. Então, esse material é mais fácil de tá usando. Eu vou tá utilizando ele, né? Então, de acordo com a cor que aparecer aí, eu vou tá usando o giz pastel oleoso, esse gel, né? Não é oleoso, gente. É giz gel, tá? Giz de cera, gel. Poderia tá no fundo também usando o giz pastel seco, se eu quisesse. Posso tá usando aquarela também. Aqui tem o aquarela metálica e tudo mais. Mas, por hoje, eu vou tá usando esses aqui que eu mostrei, tá bom? E usa lápis de cor comum, lápis de cor aquarelável. O material que vocês quiserem. O papel, ele não é um papel grosso. Ele deve ter uma gramatura aí de... No máximo 100, tá? 90, 100. Tem mais de 75 gramas, tá? Mas, não sei se chegar a 100. Se chegar, é o máximo 100. Então, eu vou tá fazendo esse colorido aqui e usando esse material, tá? Eu vou começar pelas folhinhas aqui em cima. E o fundo eu vou tá deixando pro final. Então, essas folhinhas é um verde claro. Mas, deixa eu ver aqui. Eu tenho que testar. Eu não... Eu não testei nada, gente. Eu só peguei o material e já deixei isso aqui, ó. Pra me ajudar, pra me auxiliar a esticar aí esse material, tá? Deixa eu ver qual verde que combina mais com esse fundo aí. Tá bom? Não são vários aqui. Eu acho que eu vou usar esse aqui. Deixa eu pegar o outro aqui. Da BRW. Pra mim ver qual que se aproxima mais. É. Eu acho que é o da BRW. Esse aqui que se aproxima mais. Então, eu vou tá preenchendo aqui, ó. Essas bolinhas, gente, elas não vão se cobrir totalmente não, tá? Eu acho que pra cobrir, teria que ser uma cor bem mais forte. Bom, eu tô passando aqui. Eu vou tá usando a ponta do esfuminho. Deixa eu ver o esfuminho mais fino. Ó. Pra ajudar aqui, ó. Pra auxiliar a acabar de deixar tudo preenchidinho. Ficou quase tudo preenchido, gente. Eu só vou tá fazendo esse lado aqui da florzinha. Da folhinha. E depois eu vou tá preenchendo com esse aí. Mas aí, não há necessidade de vocês estarem assistindo aí, tá? Eu vou pular essa parte. Ó. Vai ficar assim, gente. Só que eu botei esse verde aqui, um verde mais escuro, talvez ficasse melhor. Esse verde aqui parece ser mais claro do que aquele. Mas aí, no caso mais claro, eu vou ter o metálico. Metálico não. O... É, eu vou ter o metálico também. É, poderia ser o metálico, né, gente? Poderia ser o metálico. Deixa eu pegar o metálico. Já que é o rabo do pavão, né? Deixa eu ver aqui qual dos dois. Eu tô com esses dois aqui, ó. Deixa eu testar aqui a cor. Não vai ser exatamente, né? Acho que eu vou tá usando esse mais claro aqui. Já viu, né, gente? Eu tenho que soltar, porque o bichinho entra e depois quer sair. Gente, ultimamente eles estão muito enjoados. Muito enjoados mesmo. É... Assim, gente, eu percebi uma coisa. É... A diferença aqui... É que... Esse pontinho é diferente desse. Não sei se dá pra vocês perceberem, ó. Esse é mais escuro e esse é mais claro. Então, eu vou tá passando esse aqui embaixo. Tá? Esse aqui, eu vou tá passando em cima. Eu já comentei antes, eu vou comentar de novo aqui. Que quando a gente vai passar esse tipo de giz... Acho que dá pra usar esse aqui, né? É... O que que acontece? Quando você passa, você deve procurar logo... É... Arrumar ele aqui. E não passar em tudo pra depois voltar. Porque ele seca. Tá? Ele seca e depois você não consegue arrumar. Aqui foi que a pontinha tava mais difícil mesmo. Então, eu vou fazer só mais esse aqui pra vocês verem. Porque se eu for tá fazendo detalhe por detalhe, né, gente... É... Gasta muito tempo no vídeo. Pra mim e pra vocês. Ó. Essa parte de cima, eu tô usando o metálico. Tá? Eu não sei como é que vai ficar, né? Deixa eu tampar aqui. Deixa esse aqui separado. E esse daqui, eu vou tá usando pra parte de baixo. Que é diferente desse aqui. Eu acho que vai dar pra ver bem a diferença. E esse aqui é realmente o mesmo da folha ali. Só que a folha eu já usei outra coisa. Então, vai ser uma mistura desses daí. Bom, e depois o fundo aí, pode ser que eu use o tom pastel, tá? Vai ser um verde... Um rosa clarinho. Bom, aí... A gente vê. Esse é um pontinho aqui saindo pra fora. Então, gente, esse cobre quase praticamente o pontinho. Não cobriu tudo, né? Mas cobriu. Cobriu um pouco. Eu tô percebendo também, ao usar, que esse da MAPED, ele desliza menos, tá? E ele é mais grosso, tá? Mais consistente do que o da Atriz. Eu nunca tinha usado ele junto, assim, num trabalho. Quer dizer, pelo menos eu não me lembro, né? E que eu prestasse atenção na textura. Esse aqui é bem mais consistente, bem mais grosso do que o da Atriz. O da Atriz, esse ali que eu usei, ele é mais leve no papel, sabe? Não tem, assim, material pesado pra espalhar. Bom, é isso. Essa parte aqui eu vou fazer toda e já volto com vocês, tá bom? Que aí vocês não precisam ficar vendo toda a vida fazendo a mesma coisa. Bom, gente, agora aqui a crista dele, como tá amarela, eu vou tá usando o amarelo. E ali no bico tá mais escura a pintinha, se vocês prestarem atenção aí. Então, eu vou tá utilizando esse aqui pra crista. Esse papel, gente, ele tem uma texturazinha. Então, na hora que a gente passa, fica umas marquinhas da textura. Eu nem ia passar isso aqui. Mas eu percebi que o papel ficou todo com umas ondinhas, umas coisinhas aí, uns desenhinhos. Aí eu falei, bom, então vamos... Vamos passar o... Esfumindo. Agora, esse laranja aqui eu vou tá passando no bico. Dependendo do jeito que a gente vai usar, nem precisa de... De esfuminho, não, mas... O esfuminho vai até em todos os cantinhos. Aqui também podia ser um bege, tá? Não precisava ser propriamente um laranja. Esse daqui, gente, ele tem a ponta mais fina, tá? Então, ele pra... O BRW. Então, ele pra espalhar... Aqui é mais fácil, tá? A gente espalha com mais facilidade. Agora, o bichinho aqui, ele é lilás, né? Então, vamos ver que cor. Deixa eu ver se... Esse roxinho aqui, esse roxinho, esse metálico... Tem dois roxinho aqui, né? Eu vou usar metálico nele. Vou usar esse mais escuro pro corpinho. E esse mais clarinho pra asinha. São dois. Deixa eu começar com... Então, gente, o corpinho dele, vou estar usando o mais escuro. É o que tá pedindo aqui na imagem, tá? Eu sei que tem gente que não gosta de seguir esse tipo de coisa aqui. Que tem uns que é com número, esse é com cor, né? Então, tem uns que é numerado. Aí, tem na barra embaixo do desenho, tem a cor referente ao número que é pedido. Então, você tem que ir seguindo aquele critério, né? Deixa eu passar o esfuminho. Eu acho que se eu usar esse aqui mesmo, não vai ter problema. Mas eu tô limpando aqui no papel, gente. Esse esfuminho aqui, ele é bem lisinho. Bem lisinho, não. Bem fininho. E aqui também, o que faltar, que não espalhar de repente, é só eu vir aqui, ó. Na própria barra, ó. Ó. Tá? E completar, ó. Você pega com o próprio esfuminho, gente, ó. E completa. E eu posso também estar aquarelando, tá? Eu tô passando no modo seco. Mas eu também posso estar aquarelando, tá? Mas eu nem vou aquarelar, não. Vou passar do modo seco mesmo. Até tinha pego lá o pincel. Pincel com água e coisa e tal, mas... Eu acho que eu vou preferir continuar assim, gente. A gente pode fazer de vários botos, né? Seco. Usar ele direto assim, pode estar aquarelando. De repente, aquarelando, seja mais rapidão, né? Mas... Deixa aí nesse... Nesse modo aí mesmo. Não tem alguma falha aí branca. Se quiser voltar pra acertar também, a gente pode estar voltando. Pode estar carregando aqui de novo, que de repente já secou o material. Pode voltar. Pode voltar. Dá bastante facilidade, praticidade pra trabalhar, gente. É igual o lápis de cor aquarelável. Você pode usar ele no modo aquarelável e você pode usar ele no modo seco. Isso aqui também. Isso aqui é a mesma coisa. Então, você tem várias maneiras de utilizar. Então, utiliza do jeito que você mais preferir. Com certeza aquarelano gasta menos material, né? É óbvio, né, gente? Eu vou terminar aqui, rapidinho, aí a gente volta, tá? Bom, gente, eu tinha esquecido de quando eu fiz o pico fazer a perna aqui, já fiz, tá? Preenchi tudo, já fiz aqui. Aqui eu fiz com dois da atriz, esse metálico. E essa parte aqui eu fiz com o tom pastel, tá? Essezinho aqui. Esse mais claro aí. Esse lilás mais claro. Agora, com esse outro aqui, da atriz, o azul mais escuro, eu vou estar fazendo a parte da cauda. Porque aqui tá as bolinhas bem escuras. Então, eu vou estar usando esse escuro, que a bolinha aqui é mais escura ainda do que isso, gente. Mas eu vou estar usando esse aqui, tá? É, não sei se dá pra vocês verem, mas quando a gente passa, o papel fica com uma textura, gente. O papel tem textura. Ó. Dá pra vocês verem aqui, ó. Os risquinhos que ficam no papel. Até porque o papel é texturizado, tá? Não tem textura e fica assim quando a gente passa. Então, vocês sabem que eu já vou estar passando essa cor aqui. Então, eu vou estar passando e já volto com ele todo preenchido pra vocês verem, tá? Que eu vou ter que passar bem aqui, ó. Porque tá criando muita textura e não tem jeito. Gente, eu já tô aquarelando o fundo, tá? Eu tô usando esse aqui de rosa, tá? Que é o... É o do... Ai, meu Deus. Do Tom Pastel, tá? Desculpem. Tá gagueira aí. Aí eu tô fazendo assim, ó. Eu tô passando um pouquinho dele. Bem pouquinho. E vou aquarelando. Acho que aqui até passei pouquinho demais. Tá? E vou aquarelando, ó. Tá ficando bem clarinho. Tem pastel. Tá? E essa cor que eu tô passando no fundo. Porque aqui já complicou um pouquinho pra mim passar. Porque tinha esse cantinho aqui, né? Entre as folhas ali e tudo. Então, ficava bem difícil pra mim. Tá? Tem lugares que eu borrei um pouquinho assim com azul. Em alguns lugares eu vou acabar passando o pincel. E vai sujar um pouquinho aí. Tô evitando de passar ali onde eu borrei. Tá? Como aqui é um fundo clarinho, eu resolvi aquarelar. Porque essa asa aí dele, essa asa não, esse rabo aí, esse pavão. Pô, me deu bastante trabalho. Tá? Me deu bastante trabalho mesmo. Porque eu passei tudo com esfuminho, né? Demorou bastante, gente. Demorou muito. Muito tempo. Fiquei bem cansada, com o braço bem doendo. E tanto passar isso aí. Não parece muito grande assim, pra quem não tá fazendo. Mas quem pega pra fazer, acaba descobrindo que é bem... É bem demorado. Bem cansativo. Agora imagina se eu tivesse fazendo com lápis de cor, gente. Só que tem que fazer mesmo com gigel, giz de cera, alguma coisa assim, tá? Porque os desenhos são grandes e eu não aguento, tá? Como eu tenho o braço aqui operado, não posso tá fazendo muita força. Não posso tá, assim, fazendo certas coisas durante muito tempo. Então, pra mim, foi bem cansativo. Agora eu vou fazer aqui, ó. O verde. Tá? Eu ainda não vi qual verde eu vou usar. Acho que eu vou usar esse aqui mesmo. Esse... Esse mais claro aqui. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou tá aquarelando, gente. Ó, vou tá passando. Eu não sei se eu aquarelo esse, ou se eu só... Gente, eu nem sei. Acho que esse eu não vou aquarelar, não. Esse eu vou usar o esfuminho. Tá? Cadê o... Os fuminho verdes aqui. Esse eu não vou aquarelar, não, gente. A ponta desse é fino. É mais fácil. Então, vai ficar mais forte. Fica melhor. Deixa só o fundo da parte de cima. Tom pastel, gente. Eu prefiro. Então... Depois desses matinhos aí, eu, de repente, eu consiga colocar um tom mais escuro aí. Tá vendo? Eu prefiro fazer assim. Vai demorar um pouquinho? Vai. Que ali, aquarelar, foi bem rapidinho. Mas fica tão desbotadinho, gente. Pelo menos aquela cor, né? Que é uma cor tom pastel. Mas acho que vai ficar mais bonito se eu fizesse, gente. Vale o trabalho. Minha folha aqui, eu tenho que tá tirando aqui. E eu vou fazer tudo aqui. Aí eu volto com vocês, tá? Como eu falei, pra... Evitar certas etapas aí. Tá bom? Bom, gente. O resultado final foi esse aí, tá? Aqui eu dei uns toquesinho de verde escuro, né? Que foi o da MAPED. Tá? O... O fundo eu usei o BRW. Na parte do pavão. Só aqui que é o tom pastel. Esse... Esse aqui, esse, esse de cima. É o metálico. E esse verde é o mesmo que eu usei aqui nos detalhes, que é o MAPED, tá? O resto é tudo giz metálico. Ah, o pé, o bico e a crista também foram o da MAPED. Não é o... O... O metálico, não. Mas, é... No final, assim... Acho que metálico, metálico, metálico... Não ficou muito lá metálico, né? Mas, sempre fica um pouco. Tá? Espero que vocês tenham gostado. É... Nos vemos aí nos comentários e nos próximos vídeos, tá? Fiquem com Deus e tchau, tchau!